Olá, meninas e meninos do canal Superchic, um pouco tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um novo vídeo, né, que eu vou estar mostrando para vocês algumas peças de verão que estão em promoção, gente. São peças semi-novas, sem defeito, tá bom? Então, gente, eu peço para você que está visitando meu canal pela primeira, pela segunda vez, ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa seu gostei. Gente, não esqueça de deixar o like, que é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Então, olha, gente, é mostrar para vocês aqui, olha, a minha coleção de Hello Kitty, de brechó, olha que coisa mais linda essa Hello Kitty, gente, muito fofa. Olha essa aqui, ó, é uma Hello Kitty borboleta, olha a coisa mais fofa, gente, muito linda mesmo. Aí, algumas coisas eu estou fazendo coleção, mas às vezes chega uma pessoa tão apaixonada, mais apaixonada do que eu, quando gosta muito, e eu acabo vendendo. Mas olha que fofura, gente, essa Hello Kitty. Então, vamos lá, gente, eu vou estar mostrando algumas blusinhas que eu separei aqui, né, que nem diz os paulistanos, blusinhas, que eu separei aqui para estar mostrando para vocês. Então, olha, tem essa aqui, olha, é uma malha bem grossa, ela é um pé, mas é um tamanho 38. Essa aqui, gente, ela está R$6,00, muita promoção aqui, gente, tudo roupa sem defeito. Tem essa aqui de renda, renda gripeer, olha a coisa mais linda. Ela é tipo um cropped, mas ela é um cropped um pouco mais comprido, ela fica assim, no umbigo. Ela aqui, deixa eu ver o tamanho dela, ela estava até com a etiqueta, ela é P, papel da etiqueta. Essa aqui, ela está R$10,00. Tem outra aqui, gente, olha essa do Dalina, gente, vocês não têm noção dessa camisa, gente. É uma malha maravilhosa. Eu nunca tinha visto uma camisa, olha, está novíssima. Olha, ela está R$15,00, mas só para quem comprar aqui na loja, tá? Porque aqui não tem despesa de correio, despesa de nada. Tem essa aqui também amarela, ela é um GG. Olha, é que linda ela, só de longe para vocês verem melhor. Olha as costas dela, tem um detalhe em renda, uma malha bem fresquinha. Essa aqui também, ela está R$8,00. Todas as blusas, gente, que estão R$8,00, elas são R$2,00 por R$15,00. Tem essa aqui da Malve, olha, é uma G, lindíssima, gente. Ela é malha com cóton. Olha, mostra para vocês. Olha que bordado lindo, gente, perfeita, novíssima, sem defeito. Mostra para trás. Olha atrás, ela tem a amarração aqui atrás, gente. Mas é uma malha muito grossa e fresquinha ao mesmo tempo. Essa aqui também, ela está R$10,00. Para quem vier aqui na loja, tem essa blusa aqui de malha lindíssima. Ela é GG, bem fresquinha. É uma malha linda, gente, olha, está novinha. Essa aqui também, ela está R$12,00. Está sempre nessa faixa. Essas de que estão R$12,00, se levar duas, sai R$10,00. E as que estão R$8,00, quem levar duas peças, sai R$15,00. Olha, não tem... Só não repara o barulho, gente, que aqui é rua comercial, tá bom? Olha que lindíssima essa camisa de malha. Olha, tem esses body aqui, verão. Ele é uma malha maravilhosa, gente. De tamanho único, adulto, tá? Ele é unicórnio, mas é adulto. Olha, tem fechado embaixo, que dá para usar como maiô. E tem aberto também, olha. Ele é aberto. Olha que lindo esse. Esse aqui é com manga. Tem várias cores. Todos eles são tamanho único. Olha, esse lilás. Tudo cores que está usando agora no verão 2020, ó. Com etiqueta, a gente dá loja mesmo, tá? Esses bodies aqui, só não repara o barulho, gente. É que nem eu falo em todo vídeo, que é rua comercial, tem bastante bar, bastante comércio. Esses aqui, eles estão R$15,00, esses bodies novos. Tem essa blusinha aqui, ó. Ela tem uma transparência. Olha o detalhe dela. E metal aqui, muito linda também. Essa aqui é uma M, uma camisa M. Olha que lindíssima. Essa aqui, ela está R$8,00. Tem essa aqui, que ela é um GG. Ela veste R$46,48, gente. Olha que malha incrível. Vou mostrar de longe para vocês verem melhor. Ela é sem manga. De alça. Essa aqui também está R$12,00. Se comprar duas peças, as de R$12,00, sai R$10,00. Tem essa blusa Zara aqui, gente. Ela é lindíssima. Olha que coisa mais linda essa Zara. Olha que malha maravilhosa. Olha o detalhe das mangas dela. É tipo uma camiseta, gente. Muito linda também. Essa Zara, ela também está R$12,00. Tem essa blusa aqui, GG, também. Olha que lindo esse verde. É uma malha. Ela é uma malha mais grossa. Mas ela é muito bonita. Essa aqui, ela também, ela está R$8,00. Olha que lindíssima. Muito bonita. Semi nova. Tem essa camisa, gente, mas é muito linda, ó. Ela não deu tempo de passar. Já está higienizada. Olha que detalhe o bordado dela. Ela é de algodão. Olha que coisa mais linda essa camisa. Deixa eu ver o tamanho dela. Acho que é M. Ela é um M, gente. Veste uns R$42,00. R$40,00 a R$42,00. Olha que coisa mais linda. Olha a manguinha dela também, é bordada aqui. Essa aqui também está R$12,00. Tem essa GG maravilhosa, gente. Olha que blusa maravilhosa. Muito linda. Olha a amarração. De alça. Todas roupas de qualidade, gente. Olha que coisa mais linda. Lindíssima, lindíssima, que é muito difícil você estar encontrando nessa numeração. Essa aqui também, ela está R$12,00. Se levar duas, sai R$20,00, duas peças. Tem esse cropped aqui, muito lindo. Ele é R$42,00. Ele é um M. Olha que coisa mais linda esse cropped, gente. Olha o detalhe aqui da manga. É uma malha maravilhosa. Olha que lindo. Ele também está R$8,00, para quem vem aqui na loja. Muito lindo. Tem essa blusa de malha lindíssima, gente. Olha, é uma malha maravilhosa. É estilo uma malha americana, que eles usam nos Estados Unidos. Olha a coisa mais linda. O detalhe dessa blusa, bem verão mesmo. Olha a coisa mais linda essa blusa. Bem delicada. Muito linda mesmo. Essa aqui também está R$10,00, essa blusa. Tem esse cropped, gente. Ele é lindíssimo. É do Mickey, ó. Vários Mickeys. Olha que coisa mais linda esse cropped. Ele está perfeito. Sem defeito, sem bolinha de malha. Olha que lindo, gente. Muito lindo mesmo. Esse cropped aqui, ele está R$8,00. Tem esse aqui. Ele é uma... Tipo uma frente única, mas dá para você usar com biquíni. Gente, é muito... Ele é... Estilo é... É um desenho étnico, né? Olha que lindo ele. Ele tem ajustes aqui nas costas, mas para vocês. Então, ele serve tanto como P forrado, como M, como G. Esse aqui, ele também está R$8,00, gente. Muito lindo. Tem a saia jeans. Olha que linda a mini saia jeans. Essa aqui é tamanho R$38,00. Olha, um jeans maravilhoso. A saia está R$15,00. Quem vier aqui na loja, né? Comprar mais de uma peça tem desconto. Tem essa também, essa mini saia aqui. Olha, é da Pum. R$38,00. Olha que lindo. R$38,00. Olha que lavagem incrível de botão. Uma mini saia. Olha que lindo o detalhe dela. Muito linda. Essa aqui também está R$15,00. Então, é isso aí, gente. Essas aqui são as roupas, né? Algumas peças que eu separei de verão. Para você estar por dentro dos preços daqui da loja, né? Então, eu vou estar deixando o endereço para vocês, né? E o número de telefone embaixo para você estar entrando em contato pelo WhatsApp. Para estar marcando o horário, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Não esqueça, gente. Está se inscrevendo no canal, deixando um gostei, tá bom? Um beijo enorme no coração e até o próximo vídeo. Tchau, gente.